Olá pessoal, eu sou a Jayce Correia, fotógrafa aqui na Cidade Maravilhosa. No nosso vídeo de hoje nós vamos passear bem aqui pela Lagoa Rodrigo de Freitas. Por aqui você pode vir passear de pedalinho, pode andar de bicicleta, pode fazer um piquenique com a sua família, com a criançada, ou com o seu amor no final da tarde, porque aqui tem uma extensa área verde que você pode estender ali a sua canga, traz as suas coisas e pode fazer aquela refeição deliciosa com quem você ama. Além disso, você pode alugar também os brinquedos para a criançada, para eles ficarem bem à vontade por aqui, como esse brinquedo aqui de bolinhas, tem pula-pula, tem diversas atividades para você fazer com a sua família. Além disso tudo, nós vamos também conhecer o Parque da Catacumba, que fica bem aqui ao lado. Por lá tem tirolesa para fazer com as crianças, e os adultos também podem participar, inclusive eu estou querendo ir lá. E também tem uma trilha que nos leva a um mirante, uma vista linda. Então se você quer conferir tudo isso, fica aqui. E como eu quero mostrar todos os detalhes da lagoa para vocês, nós vamos pegar uma bicicleta para ir pedalando pela ciclovia, que tem um total de 7,5 km. Então vamos lá. Na hora de você retirar a sua bicicleta, é só você verificar se está tudo ok, se está tudo funcionando, e desbloquear pelo aplicativo. Se você ainda não sabe como desbloquear as bicicletas pelo aplicativo, é só você clicar bem aqui no card, onde a gente tem um vídeo mostrando todos os detalhes sobre planos disponíveis, o tempo que você pode usar ali a bicicleta. Mas se você não quiser usar as bicicletas por aplicativo, pode ficar bem tranquilo, que aqui no entorno da lagoa tem vários pontos onde eles alugam bicicleta, quadriciclo. Então pode ficar tranquilo que você pode fazer o seu passeio por aqui. Agora, vamos lá. E é bem daqui do deck de onde saem os passeios de pedalinho. E, gente, vale muito a pena. Eu já fiz esse passeio com a minha mãe e com o meu irmão e eles amaram. O passeio custa, em média, R$50,00 para 4 pessoas durante meia hora. Então vale a pena você fazer. Agora, bora lá conhecer os outros pontos aqui da lagoa. Eu amo vir para cá ficar pedalando pelo entorno da lagoa, porque, olha só, essa vista é linda e vale a pena você vir para cá passar o seu dia e passear. E aqui tem diversas quadras para você fazer o seu esporte favorito, tem pista de skate, tudo para você aproveitar. Gente, até parei um pouquinho por aqui para tomar um fôlego, beber uma água. E olha só, bem aqui pertinho da pista de skate, nós temos o clube do Flamengo. Então, se você é torcedor, vale a pena parar, fazer uma foto, mandar no grupo da sua família, mandar para o seu amigo que é de vascaíno, para poder zoar ele. E passeando pela lagoa, você ainda tem a chance de encontrar uma capivara. Isso mesmo, eu mesma já encontrei com ela várias vezes. E se você encontrar com ela, vale a pena parar e tirar uma foto. Olha, mas só que nada de dar comida para ela, hein? Depois de pouco, mais de sete dias, e estamos chegando à reta final do nosso passeio aqui na lagoa. Olha, se você não conseguir trazer a sua água ou o seu lanche, pode ficar tranquilo. Por aqui tem vários quiosques com água de coco, com churros, pipoca. Ou se você quiser fazer uma refeição mais tranquila, tem restaurante por aqui que você pode parar e apreciar com a sua família. Mas calma que o nosso passeio ainda não acabou. Nós vamos conhecer o Parque da Catacumba, que fica bem aqui ao lado. E para chegar lá, é só atravessar por aqui na passarela. E depois de atravessar a passarela, chegamos ao Parque da Catacumba. E para você que está vindo de metrô para a lagoa, a estação mais próxima é a General Osório. Ou para quem vende carro particular, é só ficar ligado aos estacionamentos que tem aqui ao entorno. Aqui é uma área que foi reflorestada na década de 70. E tem quase 27 hectares. Olha só. Aqui funciona de terça a domingo, de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Mas para quem tem interesse de vir para cá fazer a trilha, só pode subir até as 4 horas. E tem algumas regrinhas. Não pode vir com cachorro. Então você que adora passear com cachorro pela lagoa, aqui ele infelizmente não vai poder entrar. Não pode colocar fogo. Isso é importante. Não pode trazer caixinha de som, nem jogar lixo na rua, nem aqui, nem em qualquer lugar. Não pode acampar, fazer churrasco, trazer bola para jogar por aqui. E nem tirar alguma mudinha para levar para casa, né? Do lado de cá nós temos um mapa com todas as informações do local. Tem de onde a gente vai começar a trilha, os mirantes que a gente vai, que tem uma vista incrível. Então fica aqui até o final do vídeo para você conferir. E tem todas as informações que você precisa. Tem aqui mostrando onde a gente está agora, as praças e além de todo o verde, de toda a natureza que a gente vai ver. Existem também as esculturas, sim, esculturas ao ar livre. E nós vamos mostrar elas pelo caminho para vocês. E em cada escultura tem um QR Code que você pode ler com o seu celular. Tem todas as informações sobre a obra, sobre quem fez. E bem aqui na área da entrada do parque, também tem esse parquinho infantil. Então você pode trazer o seu filho para brincar por aqui também. Agora vamos deixar de papo e seguir o nosso caminho. E essa aqui é uma das esculturas que a gente vai encontrar pelo caminho. O QR Code que a gente falou lá na entrada fica bem aqui embaixo da escultura com o nome. É só você apontar a câmera do seu celular, fazer a leitura, que vai dar acesso a todas as informações. Por aqui nós estamos chegando em um dos pontos que dá acesso à tirolesa. E além disso tem o rapel, o arvorismo e escalada do muro. E se você tiver interesse em fazer uma das atividades, custa a partir de R$30. E eu estou aqui pensando em fazer, será que devo ir ou não? Diz aí para mim. E depois de subir vários degraus, chegamos ao início da trilha. Olha, e aqui tem vários mirantes. Mirante do Urubu, Mirante do Sacopan, Praça do Bombuzal. E aqui é o início, por onde a gente vai começar finalmente a fazer a nossa trilha. E o Mirante mais distante fica a 360 metros. Então é bem pertinho, é uma caminhada bem tranquila. E agora a gente vai direto lá para o Mirante do Sacopan. Como é uma área de mato, o ideal é que você traga o seu repelente, porque aqui tem muito mosquito. E traga também uma garrafinha de água para você se hidratar no caminho. Eu amo estar em contato com a natureza. Se você me chamar para qualquer passeio na área externa, tenha certeza que eu vou aceitar o seu convite. Porque eu amo isso aqui, olha só que delícia. Aqui é a parte mais puxada da trilha. Que é bem íngreme e tem vários degraus. Mas a gente vai chegar lá. E chegamos na nossa primeira parada aqui na Praça do Bambuzal. Gente, aqui está um ventinho tão gostoso. E olha só, que coisa linda que a gente tem aqui. Tem até um banquinho para você sentar aqui e descansar um pouquinho antes de continuar a sua caminhada. E depois de alguns minutos de caminhada, estamos finalmente chegando ao Mirante do Sacopan. E olha só que interessante. Durante toda a trilha, tem várias placas de sinalização como essa daqui. Mostrando todas as informações que você precisa. Então não precisa ter medo aí que você pode se perder na trilha. Porque além de ser uma trilha curta, tem todas as informações pelo caminho. Agora, vem cá, espia só essa paisagem incrível do Rio de Janeiro. E bem daqui a gente tem essa visão privilegiada da Lagoa Rodrigo de Freitas. Temos também a Praia de Ipanema, bem ali atrás. Temos o Morro Dois Irmãos, a Pedra da Gávea, o Jockey Club e essa extensa área aqui que pertence à Zona Sul do Rio. É muito lindo, né gente? E durante o nosso passeio, a gente ainda tem o privilégio de encontrar os miquinhos pela trilha. Olha só que bonitinho aqui, observando a gente. Ele já está atento aqui, vendo se a gente tem alguma coisa para comer, porque eles são bem espertos. Se você tiver com alguma coisa ali, com a mochila no chão, eles podem pegar e sair correndo por aí. Mas lembra que não pode dar nenhum tipo de alimento para esses animais. Quando eu era criança, eu lembro que um dos meus sonhos era ter uma casa na árvore. Uma vez eu cheguei a desenhar, peguei uma folha, desenhei a árvore, comecei a desenhar ali a casa. Mas infelizmente esse sonho não foi realizado. Quem sabe no futuro aí, se tiver um filho, eu possa fazer essa casinha para brincar com ele. E agora, seguindo as plaquinhas de final da trilha, no meio do caminho, a gente vai encontrar o Mirante do Urubu, que fica bem aqui nessa subidinha, bem de leve. E estamos chegando ao Mirante do Urubu, onde a gente tem essa vista linda da Lagoa e do Cristo Redentor. E não sei se vai dar para vocês verem aqui nas imagens, mas tem um helicóptero sobrevoando bem lá em cima. E a gente já fez esse passeio mostrando todos os detalhes. Se você ainda não viu esse vídeo, é só clicar aqui no card para você ter acesso a todas as informações. E, gente, olha só que vista incrível daqui de cima. Com certeza vale a pena fazer a trilha. E com esse cenário maravilhoso, a gente finaliza o nosso vídeo de hoje. Vocês gostaram do nosso passeio? Comenta aqui embaixo para eu ficar por dentro aí sobre o que vocês estão achando dos nossos passeios aqui na Cidade Maravilhosa. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e clica aqui no sininho para você receber notificação toda vez que a gente colocar um vídeo novo. Curte o vídeo e envia para aquele seu amigo que vai fazer esse passeio com você. Beijinhos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.